O seu programa favorito do Padre Alessandro Campos está de volta, agora aqui na Rede Brasil de Televisão. Nesta terça, dia 12, a partir das 8 da noite, ao vivo, estreia o programa Padre Alessandro Campos. Muita música, celebração, diversão e informação com o religioso que conquistou o Brasil. Programa Padre Alessandro Campos, terça, 8 da noite, na Rede Brasil de Televisão. Não dá pra perder!